Sejam todos bem-vindos ao canal HD Segurança Eletrônica. Nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como acessar sua câmera ou DVR diretamente, sem liberação de portas no seu roteador ou modem, meus amigos. E com essa configuração você vai atingir uma melhor velocidade de imagem, entendeu? Vai ter a imagem sem travamentos, sem bugs nenhum. Vamos lá? Primeiramente, eu estou utilizando um DVR da marca Intelbras com a câmera também da Intelbras. Vamos acessar primeiramente a câmera. Eu já sei o IP da câmera, por enquanto vamos acessar o IPv4 da câmera para ver as configurações. Vamos acessar a câmera. Lembrando que, essas câmeras novas e DVRs da Intelbras, você poderá também acessá-las via navegador Chrome. Vamos fazer isso. Vamos abrir aqui o Chrome. Vamos estar colocando o IPv4 da câmera aqui. Clicar em Enter. Vocês podem ver que abre uma melhor velocidade. Vamos estar digitando aqui a senha da câmera. Clicar em Enter. Vocês podem notar que já entrou nas configurações da câmera, que é o vídeo da câmera ao vivo. Vamos vir aqui na parte de configuração. Vamos vir aqui na parte de rede. Aqui vocês podem ver que ela está dando todas as informações de endereço do IPv4. Mas não vamos utilizar o IPv4, porque o IPv4, para ter acesso externo, ele tem que ser feita a liberação das portas. Aqui no caso, o IP e as portas que estão aqui embaixo. Vamos acessar o IPv6. Vamos vir aqui, IPv6. Aqui, meus colegas, vocês podem ver que aqui tem um endereço do IPv6, que são aqui com essas casas aqui. Aqui estou utilizando quatro casas. Uma, duas, três, quatro casas. A combinação aqui é 48 bits. Quem fornece para mim esse endereço do IPv6 é o provedor de acesso. O provedor de acesso fornece o IPv6. Aqui tem o endereço de gateway. Aqui o endereço de DNS. Aqui tem umas portas da câmera que você vai utilizar para estar colocando em outro DVR externo. Caso você queira acessar a sua câmera diretamente pelo navegador, basta você copiar esse endereço de IP aqui. Vamos lá, copiar. Agora, vamos acessar essa câmera. Eu vou deixar aqui uma colinha aqui para vocês verificar como vai fazer isso. Para você acessar a sua câmera de outra rede, você deverá fazer o seguinte. Você deverá digitar http2.com.br, cochetes. Você tem que colocar os cochetes. E você, aqui no meio, vai colocar o IP da sua câmera. Aqui o IP da minha câmera. E aqui, como eu vou estar acessando essa câmera via a porta http, a porta http dessa câmera é 80. Então, como é 80, não precisa estar colocando aqui no final. Caso a sua câmera esteja com a porta http, vou mostrar para vocês o que se trata. Vamos aqui entrar no navegador. Pronto. Aqui a porta http é essa aqui, meus colegas. Está vendo? Eu vou acessar a minha câmera utilizando essa porta 80. Vamos minimizar. Aqui eu vou copiar esse aqui. Vou colar lá no navegador. Aqui vamos adicionar uma aba. Vamos colar. Pronto. Vocês podem ver que ficou http2.com.br, cochetes, que é obrigatório colocar, o endereço de IPv6. E vamos clicar em Enter. Como vocês podem ver, você já está na página de acesso da câmera principal. Aqui vamos digitar a senha. Clicar em Enter. Pronto. Vocês já estão vendo a imagem da câmera via IPv6. Ah, mas você me pergunta, sim. Ah, quer dizer que esse endereço de IP aqui não precisa estar fazendo liberação de portas. Não é isso? Com certeza. Com esse endereço de IP aqui, vocês estão vendo aqui na parte de cima, vocês já poderão acessar de qualquer rede, entendeu? De qualquer rede, pode ser a mínima que for. Ah, aqui no meu caso, localmente, eu estou utilizando o endereço de IPv6 para me comunicar com a câmera. Mas caso você vá para outra rede externa, de outro provedor, de outra cidade, simplesmente você vai lá no navegador, cola esse endereço de IP e você vai conseguir acesso à sua câmera de boa. Isso vale também para DVRs e NVRs. É a mesma configuração. Copiou o endereço de IPv6, no final aqui colocou a porta do equipamento e já você vai conseguir acessar de boa. Ah, mas caso você queira colocar esse IPv6 aqui no gravador para gravar o vídeo dessa câmera, também é possível. Basta você copiar esse endereço de IPv6 e ir lá no DVR e colocar esse endereço lá que vai aparecer a imagem da sua câmera de boa funcional. Ah, mas vamos dar uma olhadinha aqui no equipamento do DVR. Vamos fechar aqui essa página. Vamos saber aqui qual é o IP do meu equipamento. É esse aqui, o IPv4. Vamos acessá-lo. Lembrando que esse equipamento é um equipamento já moderno da Intelbras, então vamos acessá-lo pelo navegador Chrome. Vamos abrir aqui uma nova aba. Vamos colocar o endereço de IPv4. Vamos lá dar uma olhadinha no endereço de IPv6 do equipamento. Vamos digitar aqui a senha do equipamento. Pronto, já estou acessando o equipamento. Vamos vir na parte de configuração, na parte de rede. Vamos vir aqui na parte de TCP IP. Vamos vir aqui na parte de versão. Vamos colocar em IPv6. Aqui vocês podem ver, meus colegas, que também já há um IPv6 aqui. Está vendo? Esse é o endereço de IPv6 do meu equipamento DVR. Simplesmente eu copiar ele aqui e colocar lá na interface web com aquele mesmo sistema, vai funcionar para vocês de boa. Entendendo, meus amigos? E para colocar sua câmera IP para gravar no seu DVR ou NVR, utilizando o IPv6, também vamos lá. Vamos acessar a parte de configurações. Vamos vir aqui em câmera. Vamos vir aqui em dispositivo remoto. Aqui você vem na parte de adicionar manualmente. Ah, não há canal livre, mas... É, vamos vir aqui. Se adicionar aqui, adicionar manualmente. E aqui você coloca, vai aparecer as configurações tipo essa aqui, ó. Está vendo? Aqui você vai colocar o canal que você deseja visualizar no DVR. O protocolo você pode deixar em Intelbras 1. Se você quer colocar em outro protocolo, vai ser clicar aqui. Aqui você vai colocar o endereço de IPv6, que eu mostrei que é o endereço de IPv6 da câmera. Você vai colocar aqui a porta da câmera, usuário, senha e o canal que você deseja visualizar. Se for um DVR, você altera, aqui coloca o número do canal. Se for um DVR de 16 canais, você coloca 10 ou a 15, a câmera que você deseja puxar. Aqui essa questão de taxa, eu sempre coloco, como é IPv6, eu sempre coloco no máximo, tempo real. Aí você clica em salvar. Espera alguns segundos, a bolinha vai ficar verde. E vamos visualizar a imagem da câmera. Vejam que eu estou utilizando o IPv4 para acessar a minha câmera externa. Vamos ver aqui, visualizar. Vamos clicar na câmera. E ela vai sair de boa. Aí, está vendo? Vamos colocar aqui em stream principal. O IPv6, eu sempre deixo as configurações no máximo. E está aí, pessoal. Funcional, perfeito, sem nenhum travamento, sem nenhum bug. Com esse IPv6, você vai aliviar a sua cabeça de várias coisas. E como eu falo para você, quis acessar o DVR de outro local? É simplesmente isso aí, meus colegas. Não tem dificuldade nenhuma. As recomendações. Para que o IPv6 funcione, o IPv6 deverá estar ativado também no seu computador, para você ativar na mesma rede do que o equipamento. Como faz isso? Para você acessar aqui. Vocês podem ver aqui que eu estou acessando a câmera IPv6 na minha mesma rede local. Caso dê erro, alguma coisa, você vai vir aqui. Você vai vir aqui nas configurações de rede do seu computador. No caso, eu estou utilizando aqui uma 5G e estou usando 2.5. Vamos clicar aqui na questão de propriedades. Você vai vir aqui nessa opção. Se essa opção de protocolo IPv6 não estiver marcada, você não vai conseguir acessar os equipamentos na mesma rede. Entendeu? Utilizando a versão IPv6. Entendeu, meus colegas? E outra coisa, caso também você não consiga, ao entrar na câmera, ver aquelas configurações de IPv6, como essa aqui, o campo IPv6 esteja vazio, mesmo que esteja a opção DHCP ativada, é porque, assim, seu provedor não ativou na sua linha a tecnologia IPv6, ou seu roteador não há suporte IPv6, ou não está ativo dentro do roteador, essa opção IPv6. Vocês deverão verificar essas duas coisas. Verifica se o provedor está lhe fornecendo IPv6, e verifica se o roteador tem o suporte IPv6, se estiver ativo. Entendeu, meus colegas? Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Espero que tenha esclarecido. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.